Oi galera, fazer um breve vídeo aqui, só mostrando, eu tô subindo a serrinha aqui galera Essa carguinha agarrou viu gente, eu tava com a carga pronta 3 horas da tarde e o cara foi depositar o dinheiro pra mim e já era 8 da noite, mas tá bom Aí tamo aí sentindo aí a Oliveira, o carrão tá com 13 toneladas E graças a Deus viu galera, tá tudo mais do que eu mereço aí essa viagem, graças a Deus Deus tem me ajudado aí, esse pneuzão tá firme e forte, esse tempo viajar galera é bom demais Esse tempo frio, entendeu, eu tô subindo aqui, eu tô de segunda Ó o caminhão não tá dando nem fumaça no motor não, tô subindo tranquilo Entendeu, aí o povo vai passando, eu tô subindo tranquilinho Agora é 10 horas da noite, 10 e 15 É isso aí galera, é isso Eu vou falar um negócio aqui pro povo aí que ainda não mexe o caminhão, nunca desista do seu sonho Entendeu, muita gente vai falar que não dá, que não é vida e tal Mas se você realmente gosta meu amigo, mete o peito e vai embora Entendeu, eu não tive igual o que eu falei nos vídeos atrás aí, eu não tenho ninguém na minha família que mexe não Eu meti os peitos mesmo, pegando com Deus sempre Sempre tem que pegar com Deus fazendo essa parte Aí você vai, você que segue aí Você evoluindo, seguir uns canalzinhos de frete, de carga Humildade sempre Nunca chegar a querer pendurar na janelinha, como se diz aí Entendeu Hoje eu já carreguei uma bobina de 13 toneladas e meia pra BH Aí eu cheguei lá, né, num vídeo anterior que eu vou mostrar aí Eu falei isso Eu cheguei lá e falou que tinha essa carga E carreguei essas duas viagens hoje num lugar que é considerado os piores de Minas Gerais Que chama Box do Brasil em Bicas Pior assim, né, que eu quero dizer, porque demora Mas lá, a estrutura é muito boa, agradecer o pessoal lá também E é isso aí, galera Vai em busca dos seus sonhos, pega com Deus e mete pé Abraço